Arnaldo Antunes Queria chamar aqui ao palco um amigo da gente de sempre, Arnaldo Antunes. Boa noite. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubeula, tuberculose, anemia, rancor, zisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o pulso ainda é pouco. E o pulso ainda é pouco. Assim. Reumatismo, raquidismo, cistite, disritmia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia Brucelose, febre, tifoide, artérios, clerose, miopia Catadora, culpa, cara e câmbra, lepra, afasia O pulso ainda pulsa E o corpo ainda é pouco Ainda pulsa Ainda é pouco Assim A CIDADE NO BRASIL Bichos, baratas, ratos do cidadão Calma, aqui é acústico hoje, hoje é acústico Vão se mudem, porque aqui não afasta a terra Bichos, baratas, ratos do cidadão Bichos, baratas, ratos do cidadão Saia dos bichos, baratas, deixa ver suas fatos Ratos, entre meus sapatos Do cidadão, sim, vim, 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 vim Porque aqui no Acústico MTV a gente faz o que a gente bem entender, ok? Se der uma brecha a gente mete qualquer onda Falou, deixa ver se o som já tá saindo aqui Que a gente preparou uma coisa muito especial, pô Senão também vira zona Dona dank,WAFER Som, sim, vim, vim, vim Agora, se der uma praça, prova de bichos